Galera, esse é o menino Jail, tô certo, ao vivo e a cores, diretamente de Salvador pra vocês Pera aí, via Eita, pivete Pera aí, via Vou enrolar essa porra aqui, calma Tá tranquilo, tá tranquilo, velho É o menino Jail? Aí, fé em Deus, fé em Deus Fé em Deus, papai, como que cê tá, meu mano? Tô bem, mano, aquelas coisas, tá ligado? Da melhor forma, mano Quarentena? Na medida do possível aí, é, quarentena na máxima, mas na medida do possível aí, tamo bem, né? Ah, com certeza Pô, irmão, a gente tava falando agora há pouco aqui da trajetória de um MC que sai do zero, tá ligado? Que vem de um lugar que não é observado Um lugar que tem pouca atenção da cultura hip-hop Você que veio desse lugar, mano, assim como eu, que vim do interior de São Paulo Você veio da Bahia, cara, que é um estado que cresceu tanto nesses últimos tempos no rap Mas mesmo assim, ainda é um pouco carente, né, velho? Aham, verdade E, cara, conta pra nós, mano, como que foi sua infância, Jaya? Que a galera, eles conhecem a estrela de Jaya Luke, né, mano? O astro, o trapper O campeão das batalhas, mano Mas, de fato, mano, como que foi, cara? A sua infância, onde você cresceu? Quem foram as pessoas que fizeram parte disso? Conta pra nós, mano Mano, então, tá ligado, mano? Tipo assim, desde, tipo, desde Pivete eu moro no mesmo bairro, tá ligado, mano? É, Pituaçu Salvador, Bahia, Pituaçu É, que é próximo ao parque de Pituaçu, tá ligado? Então, eu cresci, mano, nessa, nessa rotina, assim, de parque, tá ligado, mano? Eu ia pro parque, ia ter uma quadra, aí eu ia jogar bola, tá ligado? Tem um areal aqui, aí quando eu era da capoeira, aí eu ficava dando salto mortal, tá ligado? Aquela vida de Pivete, tipo, ia pro parque Aqui tem um rio no parque, tá ligado? Eu tomava banho de rio Chegava em casa, minha mãe, minha mãe ficava bolada porque tomava banho de rio Apanhava, no outro dia tava no parque de novo, tomando banho de rio de novo, tá ligado? Aquela onda mesmo de moleque doido, tá sempre jogando na rua, um gozinho E foi assim, mano, tá ligado? Minha avó, Dona Domingas, ela tem um time, ela tinha, né? Um time no bairro, um time de futebol, tá ligado? Sua avó? Então, desde minha infância, minha avó, mano Caraca, mano, que louco! Minha avó falava aqui, viado, no bairro, mano Dona Domingas, minha avó, o nome do time era Pitua, tá ligado? Que minha avó tinha aqui E, tipo, disputava campeonato, mano, tá ligado? Jogava com um time de outros bairros, aí era louco, mano Minha infância foi sempre voltada assim Pro futebol de comunidade, tá ligado? Caraca, Dona Domingas, velho Tem que contratar o tio Bob de ser travante aí, hein, mano? Cê é louco! Tá ligado que o nosso time, naquele dia, no Baba lá, nós... Nós jogou fácil, hein, Cachorro? Fala aí, destruímos, velho! Bagunçamos, mano, bagunçamos E, cara, antes de pensar em fazer rap, você sonhava em ser jogador de futebol? Sim, mano, sim, tá ligado? Mano, tipo assim, eu acho que viver de música, mano, nunca passou na minha cabeça até uns 17 anos, tá ligado? Eu faço música desde os 13, tá ligado? Mas era um bagulho que eu fazia música por fazer, tá ligado? Meus parceiros faziam as rimas, eu fazia umas rimas também Mas meu foco, mano, sempre foi ser jogador de futebol, tá ligado? Sempre queria ir pra todas as peneiras do Bahia, do Vitória Inclusive já passei em uma no Bahia, no Vitória Já joguei na base dos dois times, tá ligado? Já joguei na base do Tigres do Brasil também Uma vez que eu viajei pro Rio de Janeiro Isso tudo antes do rap, tá ligado? Eu já era envolvido com rap Já era envolvido com rap, já fazia música Mas hobby, tá ligado, mano? Gostava de rimar, nunca pensei em viver essa parada, tá ligado? Caraca, brother E quando foi que você, tipo, se descobriu, assim, tá ligado? Falou assim, não, mano, você disse que começou com 13 anos, né? Aham, isso Aí como que foi essa parada? Você falou assim, não, vou começar a fazer minhas músicas, como que foi? Mano, eu acho que Ó, em 2013 eu conheci, né? Um evento que tinha aqui, que era o Arte de Rua Que o Everton Estrela, conhecido como Daka, tá ligado? Que fazia, então aí eu vim me aproximando da música, isso e aquilo Mas sempre dividido, tá ligado, mano? Fazia como hobby, ia pros treinos, isso e aquilo Eu comecei a me dedicar mesmo Falar assim, não, mano, vou fazer esse bagulho aqui Pra tentar viver dessa parada Quando eu tava indo pros treinos de futebol, mano, tá ligado? E eu tava no treino pensando em estar no estúdio, tá ligado? Eu tava no treino pensando em estar em uma roda de rima Eu falei, porra, mano, acho que o bagulho pra mim é fazer rima, tá ligado? Aí, em 2017, assim, no meio de 2017 Foi quando eu fiquei dividido entre o treino E a rima Aí eu comecei a me jogar mais de batalha, tá ligado? Colava em estúdio todo dia, era batalha todo dia Tá ligado? Caraca, brother E você sempre fez trap, certo? Confere isso? Não, não, não Não? Como que foram suas primeiras músicas? Mano, eu... Minhas primeiras músicas, mano Eu sempre começava... Sempre era boom-bap, tá ligado? Tipo, eu acho que o trap era muito novo Quando eu comecei a fazer, tá ligado? Então, eu acho que só tinha lá fora Que dentro não rolava muito trap, tá ligado? Era um ou outro artista que você via fazendo Então, minhas referências também Daqui de Salvador, tá ligado? Que era Daka, Dark, Ratunato Era tudo voltado pro boom-bap, mano, tá ligado? Os moleques tudo fazia boom-bap Falava, porra, vou fazer boom-bap, tá ligado? Mas mesmo no boom-bap, mano Os moleques já percebiam a diferença de levada, tá ligado? Mesmo no boom-bap Os moleques falavam Caralho, mano, você tem uma levada diferente, tá ligado? Você rima diferente de outros MCs Mas sempre no boom-bap É, bota o fé, cara Que da hora, hein, mano? Tipo... Os caras já viram que você tinha outra desenvoltura ali no boom-bap O boom-bap é algo mais quadrado, né, velho? Fica mais ali naquela parada monótona Verdade, verdade E aí você ficou dividido entre toda essa parada E decidiu ir pros estúdios, cara E ir pras rodas de rima Isso, ir pras rodas de rima E quando que foi a sua primeira batalha? Como que foi, tá ligado? Que lugar? Minha primeira batalha Primeira, primeira, assim Eu não lembro, tá ligado? A primeira Mas a minha primeira batalha Que foi gravada, tá ligado? Inclusive tem até lá no YouTube ainda hoje É... Se você colocar J.A.L.U.K. vs Invicto Você acha, tá ligado? Ali é a minha primeira batalha filmada, mano É tanto que eu nem sei contar verso ainda, tá ligado? Tem rima que eu rimo seis versus Tem outras que eu rimo quatro Tem umas que eu só tenho uma plantirá E eu rimo só duas, tá ligado? Mas essa foi a primeira filmada, tá ligado? Inclusive eu fui campeão dessa batalha Ó, aí sim, cara É, pode crer, mano A primeira filmada Isso, isso Então o cara já não era Invicto, mano Já perdeu o nome dele, velho Já perdeu o nome Inclusive eu mandei essa rima pra ele, velho Como que foi? Como que foi? Mano, eu falei Não sei o que lá, não se atrapalha Você se chama Invicto Vamos ver se você vai ser Invicto Depois dessa batalha Uma parada gera... Mais ou menos assim Eu mandei pra ele, mano Foi da hora E você foi pego de surpresa, assim? Cara, os caras colocaram o seu nome na batalha? Mano Então, mano, tá ligado? O que é que acontece? Eu sempre ficava rimando com os meus amigos, tá ligado? Tipo assim É... Carter, SunX, DACA Os moleques que eu sempre andava desde pivete Os moleques falavam um bagulho Eu já tava rimando, tá ligado? E gastando os moleques E os moleques muitas vezes Às vezes respondia E a gente continuava rimando assim Eu e Carter Geralmente era... Ele mandava uma rima Eu mandava outra rima A gente ficava naquela onda Mas raramente os moleques rimavam E ficavam falando Ah, você gosta de rimar, né? Gosta de gastar a nós, né? Não vai botar você na batalha Mas eu, tipo... Eu era inseguro, mano, tá ligado? Os moleques falavam, aí, mano, vai Eu falava, porra, não vou não, mano Aí, tipo assim Os moleques um dia, mano Da batalha lá Pegou, colocou meu nome Aí eu tô lá na plateia, né? De braço cruzado Inclusive foi no dia dessa batalha Contra Invicto, tá ligado? Eu tô lá de braço cruzado, pá Quando chama a primeira fase Ainda lembro A primeira fase foi... Era Junior Luke ainda no tempo É... Junior Luke vs Jimmy Que é aquela batalha com Invicto Já é a segunda fase Porra, viado Quando chamou meu nome, mano Eu falei, puta que pariu Olhei pros moleques Assoas moleques Tudo rinam Geral olhando pra mim assim Geral no bairro Sabia que eu só andava rimando Que nem louco assim pela rua Geral me olhando assim Tipo, eu falei Caralho, mano Na frente de geral aqui Não vou passar essa vergonha, não E aí fui pra cima E rimei, mano Caraca Que foda, hein, mano Pode crer, mano E dali Pra Batalha da Torre, né, cara? Que é um movimento Que você considera Muito importante na sua vida, né, velho? Na vida de outros MCs também Eu vejo a Batalha da Torre Como, tipo A principal da Bahia, né, cara? Você considera também? Sim Hoje em dia Em questão de visualização E de, tipo assim Conseguir colocar MCs pra fora Tá ligado? Em outras batalhas Sem dúvidas É a Torre, mano Sem dúvidas E, cara Como que foi, velho O começo da Torre Pra você, assim Quando você viu Que a Torre Começou a fazer barulho De verdade Que, tipo Eu lembro até hoje, mano Quando a Torre surgiu Na internet mesmo, né? A galera elogiava muito A vibe Da plateia, tá ligado? A levada É, pode crer A levada do Jai A levada do Black Do Bert Cara, foram os destaques Ali naquela cena, né, velho? Como que foi, velho? Essa época Como que foi essa época Pra você? Mano, é Tipo assim, ó A Batalha da Torre Quando eu colei lá, tá ligado? A primeira vez Eu acho que ela já acontecia Há um ou há dois anos, mano Por aí, tá ligado? Porque o que acontece O organizador dessa batalha Da Torre, tá ligado? Que é o Nade Que foi Se eu não me engano Foi o Nade e o Bert Que criaram, tá ligado? Essa batalha Aí, Nade Meu primo Que era um dos organizadores, tá ligado? Às vezes ele colava aqui em casa E nós fazíamos freestyle, tá ligado? Às vezes eu ia pra casa dele Jogar um baba A gente fazia um freestyle Ele sabia que eu rimava, tá ligado? Que eu tinha potencial Só que tipo assim, mano Como eu te falei, tá ligado? O rima pra mim Sempre foi hobby Então os moleques Tavam ali já na roda de rima Naquela sede De querer fazer o bagulho virar E eu tava jogando futebol Ou jogando um basquete, tá ligado? Então Eu acho que a primeira vez Assim que eu vi Que a Batalha da Torre Fez um barulho Foi naquela disputa De Black contra Bert, mano Que é uma batalha deles dois Que eu acho que hoje Tem 300 mil Por aí Eu não sei a visualização que tem Mas essa batalha, mano Tipo Geraldo Brasil Viu, tá ligado? E tava lá Tipo Bahia Pra Batalha da Torre Fiquei felizão Falei Caralho, mano O bagulho tá acontecendo Pro moleque, velho Então Eu acho que essa batalha aí No YouTube bateu 300 mil Mas no Facebook Bateu mais de milhão, né, velho? Vários milhões É verdade É verdade No Facebook Que era o YouTube da época Assim, né? Que nós dava mais atenção No Facebook Pode crer Continue, irmão Desculpa aí Não, suave, mano Aí tipo assim, mano O que acontece É... Também quando teve Uma edição especial, tá ligado? Que chamaram o BMO, mano Eu lembro que quem tirou o BMO até Se eu não me lembro Foi na semifinal Ou na segunda fase Foi o Bert, tá ligado? Que tirou o BMO Mas quando eu vi assim No Facebook, mano Que ia chamar o BMO E era um MC Que eu já acompanhava Tipo Caralho, era um MC Que a galera toda conhecia Em questão de batalha de rima, tá ligado? Falei Caralho, mano Acho que eu vou me jogar nessa edição Pode ser uma oportunidade boa Mas terminou Que eu nem fui também, tá ligado? Mas aí, mano O que que aconteceu? Que eu Um dia, né, mano Nádio Me chamou no zap Falou, mano Próxima torre é de dupla, tá ligado? E aí? De fechar eu e você Falei Pô, mano Beleza Beleza Como eu sempre falava Tipo, beleza, mano Vou colar lá Mas não caía, tá ligado? Só não caiu Aí Nádio, mano Ele veio me buscar em casa, mano Tá ligado? Quando deu Três e meia A batalha da torre Era quatro Começava Quatro horas Por aí cinco Quando deu três e meia Que eu já tava arrumado Pra sair pro basquete Viado Nádio na minha porta Falei, não Hoje você vai comigo Não tem jeito Falei, porra Não vai ter jeito Esse cara não vai sair daqui Sem mim, velho E aí troquei de roupa, né? E aí a gente foi Até fazendo poesia No ônibus E fomos pra batalha Essa foi minha primeira Participação na torre Eu perdi na final Pra Shazam e JN Essa batalha da torre E aí começou a acontecer, mano Primeira vez que você foi pra torre Com diversos MCs Que já estavam se destacando Na cena Cheio de Nossa, cheio de louco ali Pra ganhar, velho Vai o menor bom, mano Porque quando a batalha Começa a criar Um certo tipo de visibilidade, gente Os MCs, cara Eles se tornam, velho Canibais, tá ligado, né, mano? Eles querem ganhar A todo custo, mano Só pra, tipo Conseguir uma moral A mais ali na internet, velho Então, mano Imagina a sede de vitória Nesses moleques aí da torre, mano Quando a parada começou a virar Pro lado deles, mano E você chegou na final, velho Mano, eu cheguei na final Da primeira vez que eu fui lá E a segunda vez que eu fui lá Eu fui campeão, mano Que foi uma solo Que teve Aí eu fui campeão Na segunda vez E a primeira Eu perdi na final Mas foi da hora Essa edição é chave Caraca, velho E contei pra galera Pera, irmão Em quem que você se inspira, velho? Quem que você se inspira Em questão de batalha, tá ligado? Quem é a sua inspiração? Mano Em questão de batalha, tá ligado? Eu acho que Uma das primeiras pessoas Das primeiras pessoas Que eu vi Fazendo rima assim, mano Foi O Orochi, tá ligado, mano? Porque, tipo Quando surgiu a Batalha do Tanque Foi uma febre, mano Tipo Caralho, mano No Facebook Você só dava esses moleques, mano Você tentava ir pra um lugar Bom, era a vida desses moleques E como eu era envolvido Com o rap Mesmo estando dividido Entre o rap e o futebol Tá ligado? Eu seguia várias páginas de rap Tá ligado, mano? No Facebook E aí sempre tava lá Bum, a Batalha de Orochi Do nada Orochi Orochi Tipo Aí eu fui Caralho, mano Eu vou assistir esse moleque No YouTube Comecei a acompanhar, mano Eu era inscrito no Tanque E acompanhava, mano Toda edição que lançava Eu tava lá, tá ligado? E logo depois Que eu conheci o Orochi Que eu falei assim Caralho, eu vou me aprofundar Nessa parada de rima, mano Eu fui começar A conhecer o Emicida, mano Tá ligado? E aí comecei a ver As batalhas antigas do Emicida E falei, mano Nossa Falei, mano Vou pra cima, mano Esse cara aqui Olha o jeito que ele rima, mano Você foi estudar Você viu o Orochi primeiro E te deu vontade De estudar mais Sobre batalha Estudar rima, tá ligado? Eu olhava minhas rimas E falava, caralho, mano Tá muito simples isso aqui, velho Vou ter que aprender A fazer essa parada E aí fui estudando rima, tá ligado? Freestyle Vendo batalhas antigas E pá E aí fiquei fissuradão Na parada, mano Caraca O Emicida te mostrou Um universo ali Na sua frente Que você falou Caraca, velho Isso é freestyle É, mano Porque eu sempre Eu sempre gostei De criatividade na rima, tá ligado, mano? E quando eu vi a Emicida Fazendo os bagulhos Tipo Um estilo de rima Que ele fazia Tipo Como se o cara Tivesse falando, tá ligado? Que é aquela rima Que eu acho que é Até pro brigante Que ele fala O cara descobriu Que eu sou um falso Que eu sou um cabaço Que não sei Arruma meu próprio cadarço Tá ligado? Tipo Caralho, mano Que bagulho louco Aquela Emicida chega na rima Até de manhã Enquanto o brigante Quer ser a loira do tchan Eu Eu não quero ser isso também Tipo A métrica O jeito das rimas Tá ligado? A metáfora Que ele trabalhava também Eu falei Caralho, mano Esse cara é muito criativo Eu vou ter que ser criativo assim também E aí fui pra cima De verdade, hein, cara Que que é isso, mano E responde pra mim, cara Isso daqui é algo Que é a gente Que convive com você Você Conseguiu Arrumar o seu relógio, cara? Mano O que acontece, cara? Essa parada do atraso Realmente Quem me conhece Tá ligado? Vocês mesmo Moleque da aldeia Tá ligado? Que a gente já saiu Pra vários eventos Galera Jaya Luke É o cara Mais enrolado Desse mundo Viado Pode crer, mano Cara Puta que pariu Você tá vendo O cabelo dele? Você tá vendo Esse cabelo lindo Com essa mexinha Sabe? Pra deixar Pra esse drip Ficar pronto Pra esse cabelo Ficar Tipo Da forma perfeita Que ele fala assim Agora sim Tá ligado? Agora eu tô pronto Vai, Jaya Caralho, mano Seu cabelo já tá bom, velho Vamos, pô Já tá pronto Não, peraí, filho Peraí, pivete Peraí, pivete Calma, falta aqui Falta um bagulho aqui, pivete Peraí, rapidão E cê lembra, né? Conta pra galera aí, velho Que que cê fez eu fazer Aquele dia Pra ir pro Rio de Janeiro Mano Essa história é muito doida, mano Essa história é muito doida Mas, mano Essa história Eu vou contar pra rapaziada Que a rapaziada vai concordar comigo Que eu não tenho 100% da culpa Tá ligado? Pega a visão Pega a visão Que aconteceu mais ou menos, mano O Lucão, tá ligado? Ele tinha me falo Que a gente ia pegar o ônibus Seis horas Tá ligado? Falei, não, pô Tá suave A gente ia pegar o ônibus Seis horas Só que na real Era cinco horas, tá ligado? Então eu não me programei direito Fui pra barbearia Três e meia Pra quatro horas já, tá ligado? E aí tava lá No Silas lá Cortando o cabelo Quando eu tô, mano Quase finalizando Mas ainda faltava passar um loiro No desenho Que eu tava fazendo Ainda faltava fazer o pé também Tá vendo, né? Os detalhes que ele faz no cabelo Mano Vem o Bob rasgando, viado Parecendo o Toretto Vindo naquela parte Que o carro faz Viado O Bob veio rasgando Viado Falei, pô Quem é, viado? Quando do nada Sai o Bob de cuequinha, viado Do carro De sombra transão, viado Falei, puta que pariu, viado Qual foi desse bagulho E o Bob nervoso Que é O Bob, família Se vocês não tão ligado Ele é muito Ele fica muito nervoso Quando tá bagulho assim De perder voo Perder ônibus, tá ligado? Viado, o Bob já tava tremendo assim Tipo, caralho, já é, viado Você tá atrasado, mano O ônibus é cinco horas Já é quatro e vinte, mano Caralho, viado Adianta esse bagulho aí, pá E eu falei, não, mano Pera aí, viado Falta aqui o pé aqui, pá Ainda falei, mano Não era seis horas da noite, mano Que era o bagulho Não, mano É cinco horas, cinco horas Falei, não, mano Pera aí, rapidão mesmo Esperar só um pouquinho aí Que eu vou fazer o pé Ainda fiz bom Esperar um pouquinho Pá, fiz o pezinho Ainda acendi um pouquinho Mais do louro E aí a gente entrou no carro, viado Quando chega lá no QG, mano Tá o Mike e o Alva Já com a mala assim Mano, vou chamar o Uber, mano Vou chamar o Uber, mano Mano, mas nessa aí, mano Eu todo suado, mano Cheio de cabelo, tá ligado? Tinha só acordado E ido pra barbearia O cabelo todo amassado, mano Os moleques Mano, vou chamar o Uber, vou chamar o Uber Já é, mano, já é Vou pegar minha mão Desfacei, meu irmão Na hora que os caras vacilou Eu entrei pro banheiro Falei, que cara? Eu vou tomar banho, mano Olha, mano E o bagulho é atrasado, brother Já tava atrasado Os caras falaram Ela vai perder Ela vai perder o voo Ela vai perder o voo Puta que pariu, né Não sei o que Aí, velho O cara foi tomar banho Aí eu falei Ah, essas coisas já tá prontas, velho Cara Ainda tinha as malas pra arrumar, né, viado A mala dele Não tava As roupas dele Tava tudo jogada no chão E ele Tava tudo jogada E ele E ele Saiu de toalha Tudo molhado Querendo dobrar a roupa Eu falei Brother Não vai dobrar a roupa aqui não, irmão Comecei a jogar Socar as roupas dele Da mala, assim, velho Aí eu falei Mano, não vai fechar, mano Aí o Bob Vai caralho Vai fechar, porra Começando a pisar na mala Aí ele Mano, mano Deixa essa roupa aí Deixa essa roupa aí Que eu tô indo Não sei o que E ficou bravo, tá ligado Se quiser ir embora Se quiser ir embora Pode ir Fiquei puto ainda Fiquei puto, viado O cara é errado O cara é errado, mano O cara é errado Aí ele falou Aí eu falei assim Mano, aí ele tinha que voltar pra Bahia Do Rio de Janeiro Ele ia pra Bahia Ele não ia voltar mais pra São Paulo Não dava pra ele deixar as roupas dele lá, velho É, mano Não podia deixar nada lá Ainda tinha isso Caraca, Jair Você é bravo, velho E o pior Foi louco Mas no final Deu tudo certo, mano Graças a Deus Pegou o bagulho lá No horário Foi, cara E foi a viagem Foi a viagem Que vocês foram Fazer aí o trabalho Com a Pineapple, né, cara Que Foi Foi um passo Eu gravei astronauta Foi um passo muito importante O Mike gravou a foto dele também Um passo muito importante Na carreira de vocês aí, velho Essa viagem foi foda E, mano Você é louco E o pior de tudo, galera É você ver o Jaya Brigando com o Black Que o Black atrasa Tá ligado, velho Isso que é o pior, velho O Jaya O Jaya é brabo com o Black Porque o Black atrasa Então imagina como que o Black é, velho Não, só imagina esse moleque, mano Mano, eu acho que o banho dele É de duas horas, mano Não é possível Aquele moleque demora muito tomando banho, mano Tá doido, velho E, mano Deixa eu perguntar Você lembra daquele desafio Que a Batalha da Aldeia fez lá no começo Lá atrás A BDA vs Bahia Lembro, lembro, lembro Lembro dessa parada Que a gente trouxe oito MCs da Bahia Pra cá Mano, eu tenho uma história Eu tenho uma história Engraçada dessa parada, mano Tipo assim Então, eu gostaria de saber A Batalha, tá ligado? E aí o Bert falou comigo, mano Ai, Jaya, tá ligado? Não, nem era Jaya ainda Júnior Luke Eu lembro que ele falou só Luke Ai, Luke Que? Peraí, peraí, peraí Galera, você ouviu isso? Que nem eu sabia disso? Como que era? Antes de Jaya Luke Era o quê? Júnior Luke, mano Era Júnior Luke Deus abençoe, velho Te ilumine, viu, cara? Que bom que você mudou esse nome, velho Não, bloquei o Jaya aí Pra dar uma modificada Porque o Júnior Luke Tava foda, mano Júnior Luke, cara Você não ia estourar, velho Na boa, mano Com esse nome Não ia dar, não, mano Ninguém ia clicar nos vídeos No meu YouTube, mano Júnior Luke Ninguém ia ser um maluco aí, mano Não ia dar certo, não Mas aí, então Deixa eu te falar Aí o Bert me falou Mano, parece que tem um MC aí Inclusive, teve uma batalha nesse dia, né? Quando o Bert me falou isso Aí eu fui campeão dessa batalha, tá ligado? Essa batalha aconteceu lá em Itapuama Eu fui campeão dessa batalha E aí o Bert falou Mano, parece que vai rolar uma vaga aí, mano Tá ligado? Pra gente colar na aldeia Pra esse e aquilo Só que eu nunca tinha viajado Pra fora do estado ainda, tá ligado? Minha mãe não acreditava nesse bagulho De batalha de rima Minha mãe não sabia nem o que era isso, tá ligado? Hoje em dia minha mãe respira essa parada Tipo, eu fiz ela respirar isso Mas naquele tempo, mano Ela não sabia nem que porra era essa, tá ligado? Então eu não sabia Falei, pô, mano Se eu falar pra minha mãe que eu vou viajar E isso ele falou comigo Já era final de janeiro, mano Tá ligado? Se eu não me engano Essa batalha foi em fevereiro, não foi isso? Foi no começo do ano Foi, tipo Foi bem no começo Não lembro agora Mas foi nessa parte aí Se eu não me engano É fevereiro ao máximo Falei, caralho, mano Falta menos de um mês pra essa parada Eu acho que faltava uns 18 dias, mano Falei, pô, mano Se eu falar pra minha mãe agora Ela não vai deixar, não Falei, pô, mano Não vai dar pra colar nessa parada, não Aí depois o Berti falou comigo Pô, mano O outro MC confirmou aqui Parece que a mãe dele Deixou ele ir, pá Falei, ah, suave, mano Melhor até ainda Que minha mãe não ia deixar eu ir mesmo Mas eu ia colar, mano Nesse desafio Caraca, velho Mas, mano Tudo tem sua hora, né, brother? É, pode crer, mano E como que foi a sua primeira vez na aldeia? Foi no Interestadual mesmo? Isso, isso, mano Tá ligado? Mano, foi um bagulho doido, mano Tá ligado? Porque eu lembro que A primeira vez que eu vi meu nome Na batalha da aldeia Foi no YouTube, mano Tá ligado? Ia ter um evento da aldeia, mano Que lembra um evento, Bob? Que rimou Dudu Rimou Zen Johnny Drizzy Alves Lembro E John E John E John Teve um evento que rimou esses caras Tá ligado? Aí eu lembro que a aldeia Tava pensando em qual MC chamar Aí fizeram a enquete E botaram J.A. e John Aí o nome de John Ganhou disparado, mano Eu fiquei só com 10% Eu acho Ele ficou com 90 Caraca O nome dele ganhou disparado E aí, mano Só que Depois disso A batalha da aldeia Entrou em contato comigo Mandou um texto Dizendo que Teria o interestadual Que eles estavam Que vocês estavam pensando Em me chamar Tá ligado? Pra participar Se era possível Que vocês ficariam Muito honrados De me ter na batalha Pra isso aqui Eu falei na hora Não, mano Tá doido? Vou colar Vou colar Pode me confirmar aí Que eu tô na pista E o engraçado, Bob É que o Lucão Falou comigo até uma vez Que Meu nome era o inferno, mano Na batalha da aldeia Porque Ele nem sabia da minha existência Ninguém sabia da minha existência Mas qualquer parada Que postasse relacionada A MC de novo Tinha meu nome lá Chama o J.A., Chama o J.A., Chama o J.A., Aí o Lucão ficava Que caralho é J.A., mano E a galera Chama o J.A., mano J.A., J.A. O Lucão tava me contando Essa parada no dia desse Foi mesmo, cara Você foi muito, muito requisitado Tá ligado? Dentre os MCs destaques Desconhecidos Porque o Interestadual Ele também tem essa pegada De trazer novos talentos Tá ligado? Aham Por mais que a gente convide Os MCs mais hypados Que tem história Pra participar do Interestadual A gente sempre deixa Vagas disponíveis Pra MCs que nunca vieram Tá ligado? Que nunca Ninguém ouviu falar E você foi um deles Tá ligado, mano? Pode crer Foi pro Interestadual E eu lembro que Tipo assim Você não teve tanto êxito Né, cara? Eita, caiu Peraí Desapareceu aqui A sua imagem Aí, voltou Voltou Aí Como que foi O seu Interestadual? Você se sentiu mal, né, cara? Porque, tipo assim Família É, mano No final do ano O J.A. fez uma declaração Que a gente filmou aqui, cara Que ele contou a história dele Resumida Mano, a galera Ficou tudo emocionada Que chorou Pode crer, mano Eu cheguei depois, cara Eu queria estar muito nesse momento Eu cheguei um pouco depois Mas você falou, né, cara? Que, tipo No Interestadual Você achou que Tipo, sua vida Não ia ter mais futuro Nas batalhas, né, mano? Como que foi Essa pegada, mano? Mano É Logo no Interestadual Tá ligado, mano? Eu lembro que Eu viajei um dia antes até Tá ligado? Só tinha Um dia antes da batalha Já acontecer, tá ligado? E Mano, eu não digo Que eu tava nervoso, tá ligado? Porque, tipo assim Eu não costumo ficar muito nervoso Assim, sob pressão, tá ligado? Tipo, eu costumo me soltar mais Até, tá ligado? Mas, tipo Talvez eu tava com receio, mano Tá ligado? De ir mal O medo de ir mal Talvez tivesse feito eu ir mal Tá ligado? Só que, tipo assim, mano Isso na minha mente, tá ligado? Porque, tipo Tem muita gente que comenta lá Naquela minha batalha com o Bigão Tá ligado? Que merecia um terceiro Tá ligado? Eu acho realmente Que foi 2x0, tá ligado, mano? Acho que meu rendimento Não foi bom Tá ligado? Mas muita gente comenta Que merecia um terceiro Isso aqui, ó E, mano Quando eu saí daquela segunda fase, mano Contra o Bigão Eu falei Caralho, mano Deixei minha chance passar, mano Porque eu sabia Que eu tinha aquela chance, mano Eu falei assim Mano, eu vou pra São Paulo Eu tenho essa chance Eu não vou vacilar, mano Eu vou virar destaque Das batalhas de rima Do freestyle brasileiro, tá ligado? Não posso vacilar Quando eu saí daquele interestadual, mano Eu saí, tipo Caralho, mano Não dei meu máximo, tá ligado? Tipo Vou sair daqui E não vou ser lembrado, mano Não vão pesquisar sobre mim, tá ligado? Foi assim que eu saí dali, mano Daquele interestadual E, cara E eu lembro Que a galera ficou muito triste, velho São os fãs mesmo Tipo, da Bahia, velho Ficaram tristes que você perdeu, velho E o Taos Deu uma badzinha, assim E o Bigão, cara Você perdeu pro finalista, né, irmão? Você não perdeu pra qualquer um, velho Você perdeu pro Bigão O Bigão foi pra final E perdeu pro Mike Naquele interestadual, velho Então, tipo Não foi pra qualquer um O Bigão aquele ano Foi pro nacional, né, mano? Tava fácil Jogando fácil O Big Mike tava brabo, velho Aquele ano E aí Como que foi depois do interestadual? Quando que a gente chamou você de novo, velho? Como que foi essa parada? Então, mano Então Foi uma parada engraçada, mano Tá ligado? Quando terminou o interestadual Tá ligado? Eu conversei com Eu não lembro com quem foi Que eu conversei, mano Eu conversei com alguém Da organização da aldeia, tá ligado? Já tinha falado com minha mãe Eu falei, mano Será que eu posso ficar Umas três semanas Pra um mês aqui, tá ligado? Voltar pra Salvador No próximo mês Aí eu não lembro quem foi, mano Que Porra, me recebeu super bem, mano Agora eu não lembro Qual organizador foi Que falou Não, mano Suave, velho Fica com nós aí, mano Fica colando na batalha aí E isso eu sem hype nenhum, mano Eu acho que se eu tivesse Nove mil seguidores no Instagram Era muito, mano Tá ligado? Os moleque me acolheu Falou, não, mano Fica aí, viado Você quer ficar o quê? Três semanas aí? Fica aí Fica um mês aí, mano E aí nessa que eu fiquei, mano Tá ligado? A outra edição da batalha Que rolou Eu fui pra semifinal Perdi na semifinal Pra M. Charles Fazendo a melhor batalha da noite Tá ligado, mano? Que foi aquele meu terceiro round Com M. Charles Que hoje tem mais de três milhões Nossa senhora Visualizações Aham Tá ligado? E na outra semana Eu fui campeão Com o Ale Na outra semana Eu fui campeão com o Ale Aí foi um bagulho doido, velho Foi chave Chave pra caralho E daí você viu Seus seguidores aumentando 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 Vixe, voou o bagulho E voou, mano É o efeito BDA, família É o efeito batalha da aldeia, cara Pode crer, mano Quem consegue se destacar Nas batalhas, mano Consegue Uma base de fãs ali Que começa a te Dar atenção, tá ligado? E isso é muito da hora, mano Porque a gente não Cara Não imagina que isso pode acontecer, tá ligado? Foi uma parada que o Qualy Do Haikais me falou, velho Que o que a gente tá fazendo hoje em dia Não existe, tá ligado? Não existia Há um tempo atrás, tá ligado? Pode crer, mano É bizarro Os MCs da batalha Eles são astros Sem entrar pra música Pode crer, mano Tá ligado, velho? Sem entrar pra música Tem fã-clube Tem fãs Tem pessoas que consomem o conteúdo Ajudam a crescer E, cara Foi foda, irmão Foi foda E aí, cara Viramos família muito rápido, né, brother? Fala a verdade, velho Pode pá, mano Era pra você ficar só um mês E você ficou mocota, não foi? Fiquei um tempão, mano Fiquei papo de quase três, mano Foi, cara Fiquei papo de quase três meses Da primeira vez que eu fui E eu lembro logo quando eu voltei A gente soltou o Miss Brasil, tá ligado? Que a gente ficou felizão Que bateu cem mil, mano Em uma semana, tá ligado? E aí, mano No outro dia O Lucão me deu um salve Falou, mano Cola aqui, mano O que você quer que você ache De fazer um EP com o Felipe, tá ligado? Falei, caralho, mano Chave, eu acho que a gente Combinou muito, tá ligado? Musicalmente Vamos pra cima, mano E aí, depois de um mês Que eu fiquei aqui Eu já voltei pra ir de novo E foi criando aquele vínculo De família mesmo Bagulho doido Caraca, galera E depois de Miss Brasil Que bateu cem mil Foram vários e vários lançamentos E, cara Qual que foi o que Você se sentiu mais feliz? Qual que foi a sua primeira música Que bateu um milhão? Qual que foi? A minha primeira música, mano Que bateu um milhão, velho Se eu não me engano, mano Foi a minha música Com os moleques aqui de Salvador, mano Caralho, eu lembro agora Foi mesmo Se eu não me engano Foi Guitar Hero, né? Guitar Hero Foi mesmo Foi quando você Veio de São Paulo Voltou pra Bahia E fez o som com os meninos lá E voltou pra cá Já com essa música de milhão, né? Já com essa música de milhão Acho que foi isso Acho que foi assim Que o meu primeiro milhão Acho que foi ela Foi mesmo, cara E que música, hein, cara E, mano O que que esses moleques O que que esses moleques Representam pra você, brother? Só a Phantom Mob aí, velho Porque Quem que é seu primo Que tá na banca? Mano, o Carter, tá ligado? Que lançou agora E chove E onde eu nasci, tá ligado? Tipo, ele é meu primo mesmo, mano Primo, tipo De sangue, primeiro grau Minha mãe É, minha mãe É a irmã da mãe dele, mano Tá ligado? Nós é primo mesmo Que foda, mano Que foda E que o moleque Tem muito talento, velho Muito talento, mano Pra caralho, mano Pra caralho E, tipo assim, mano Toda essa trajetória Que eu conto pra você, tá ligado? Tipo, minha É a mesma parada com o Carter Tá ligado? Tipo, ele começou também Com 13 anos Que a gente é de 2000 A gente tem a mesma idade, tá ligado? Ele também começou com 13 anos Então toda essa minha transição, mano O Carter tava presente, tá ligado? Que foda, mano Que foda, mano E é parada de irmão mesmo, né, cara? É, mano Bagulho de De família mesmo A hora dele vai chegar também, guerreiro Assim como a sua chegou, velho Pode crer, mano Ele vai brilhar muito, mano Vai brilhar muito, mano Um moleque talentoso Pode par Com certeza, velho E, pô, o Zenk Tem o Zenk também, menor Então, eu ia falar do Zenk, velho O Zenk é outro moleque da hora, velho Que eu vejo que, tipo Parece um pouco, velho Vocês três Parecem ser irmãos, tá ligado, mano? De verdade, velho Tem um estilo bem parecido Deu uma travadinha aqui, Bob Pode repetir aí a pergunta, na moral Deu uma travadinha Então, eu falei que vocês três São muito parecidos, velho Vocês parecem que são irmãos mesmo, tá ligado, velho? Parar no estilo É, mano O jeito de se vestir Verdade, até Verdade, mano Eu acho, mano Que, tipo assim, ó Na Phantom Orb, tá ligado? Que é o bagulho Que é nós três Juntamente com o King Daka, tá ligado? O Mancha e o Big Que é o assessor da parada, tá ligado? Eu acho, mano Que, é como eu costumo falar com os moleques Eu acho que nós três A gente tem um bagulho Que deixa a gente parecido, tá ligado? E tem uma parada que Diferencia cada um, tá ligado? Cada um de um jeito, tá ligado? É, tipo É por isso que eu acho Que a gente combina muito foda Em uma música, mano, tá ligado? Eu acho que cada qual Com o seu estilo ali Mas que deixa o bagulho Em sintonia, tá ligado? Uma parada louca, mano Bagulho foda Cara, a sua transição pra música Foi bem natural, né, cara? Porque, tipo assim Você já fazia música desde pivete Já tava com as batalhas e música Caminhando desde o começo, né, mano? Então, podemos dizer que A sua transição pra música Ela veio natural, de certa forma Porque você já fazia os dois Desde o começo Mas que conselho que você dá Pra molecada Que só tá nas batalhas E que pretende começar a fazer música, tá ligado, mano? Porque são duas coisas bem diferentes, né, mano? Aí, aí, fala Fala comigo, Bob Deu uma travada aqui de novo Na sua voz Tá me ouvindo agora? Tá tranquilo? Tô Tá tranquilo Agora tá tranquilo Então, eu falei assim Que Você me contando sua história Aqui mais a fundo Deu pra perceber Que você Já caminha com a música E com as batalhas Desde cedo, tá ligado? Não foi, tipo Você começou com as batalhas E depois foi pra música Tipo, você já Verdade Você já veio fazendo os dois junto Né? Mas Que dica que você dá Pra molecada Que tá só nas batalhas E que quer começar a fazer música, tá ligado? Que dica que você daria Pra essa molecada aí, velho? Puta, tá travando, velho Então Então, Bob, tá ligado? Eu acho que a questão Eu acho que a maior dificuldade Pra um MC de batalha, tá ligado? Não que seja a maior dificuldade, tá ligado? Mas eu acho que Um desafio, tá ligado? Grande pra um MC de batalha, mano É a transição pra música, mano Tá ligado? Porque, tipo assim Muitas vezes você rima em uma música Não é do jeito que você rima na batalha, tá ligado? Se você pegar o J.A. de batalha Pro J.A. de música Você vai ver um outro artista, mano Totalmente diferente, tá ligado? Então O conselho que eu dou Pra um MC de batalha Que tá querendo passar Pra essa transição da musicalidade, mano É se encontrar musicalmente, mano Tá ligado? Não Não tentar É óbvio que você vai ser o mesmo artista Em qualquer ocasião Ou seja na batalha Ou seja na musicalidade, tá ligado? Mas eu acho que Você precisa encontrar a sua sintonia, tá ligado? Na musicalidade Tipo Encontrar, tipo Sua parada, mano Eu costumo dizer Encontrar sua parada, tá ligado? E eu acho que eu encontrei A minha parada, mano Naqueles lançamentos Tipo Hortelã Nemo Astronauta Tá ligado? Wave Com os moleque aí, tá ligado? Eu acho que Minha sintonia é essa parada, mano Eu acho que eu me encontrei Nesse estilo, tá ligado? Essa parada de rima Que da hora, irmão E a gente percebe Que tá Tudo dando certo Na sua carreira, velho Tipo Tudo que você tá fazendo Tá dando resultado, velho Tá refletindo Não só pra você Mas pras pessoas Que estão à sua volta Sua família Seus amigos A sua gang, mano Até, mano Nós aqui, tá ligado? Tudo reflete na gente também, mano Por conta de toda a história De toda a história Que a gente vem construindo O que que você tem, velho Como plano de vida, tá ligado? No dia que você fala assim Mano Agora sim, cara Eu tô tranquilo Eu tô vivendo de música E tenho condições De fazer o que eu puder Pra ajudar as pessoas Que eu amo, velho O que que você pretende fazer, velho Com a grana Que você ganhar no rap O dinheirinho Que já tá caindo atualmente Através de Spotify Através de YouTube Que você já tá recebendo Um pouco, assim De grana, por exemplo Tipo, tá sobrevivendo, né? Não tá vivendo ainda do rap Mas já consegue se manter É, pode crer Mas quando você estiver Vivendo mesmo, tá ligado? Você fala assim Mano, agora, velho Eu tô tranquilo, velho O que que você pretende? Qual que é o seu plano de vida, velho Pra sua família Pra seus amigos, mano? Mano Eu costumo dizer Que eu tenho Uma visão pra minha família Tá ligado? Mas eu também penso É uma parada muito foda Aqui pro meu bairro, mano Tá ligado? Mas vamos começar Pela minha família, assim Eu acho que Porra, mano Quando Minha prima, tá ligado? Minha sobrinha, tá ligado? O Uli Quando ela tiver, mano O aniversário que ela quiser Tá ligado? Quando ela tiver, sei lá Na Disney Em qualquer parque aquático Onde ela quiser estar, tá ligado? E eu poder proporcionar isso Eu acho que pra mim, tá ligado? O bagulho já vai ter acontecido Quando minha mãe tiver Um carro do ano Tá ligado, mano? Hoje em dia Minha mãe tem um carro Mas não é do ano Tá ligado, mano? Várias vezes dá problema aqui Então quando minha mãe tiver Um carro do ano, tá ligado? Quando eu conseguir colocar Uma loja de roupa pra minha mãe Pra minha irmã Que minha irmã gosta De trabalhar com vendas, tá ligado? Tem aquela lábia de vendedor Quando eu botar Uma loja de grife pra minha irmã, tá ligado? Que ela tiver vivendo Da própria parada dela Tá ligado, mano? Quando minha avó Tiver várias casas de praia Que minha avó gosta de praia, tá ligado? Quando minha avó Tiver várias casas de praia Em várias praias Praia no Rio de Janeiro Praia em São Paulo Praia em Salvador Pra minha avó E pra qualquer uma que ela quiser, tá ligado? Eu acho que eu vou Com comida na geladeira, mano Tá ligado? O conforto dentro de casa Com uma xícara de café, tá ligado? Eu vou falar Caralho Hoje eu tô vivendo, mano Consegui, tá ligado? Fiz o que aconteceu Vai acontecer isso, brother Vai acontecer isso mesmo, mano Pode crer, mano Porra, brother De verdade, mano De verdade mesmo Isso daí, velho Tudo que você tá falando aí, velho Reflete Em cada pessoa que tá assistindo aqui, tá ligado? Cada MC Cada fã Cada pessoa que Às vezes tá passando por uma dificuldade agora, mano Pessoas que Pode crer, mano Ouvem suas músicas e choram, velho Porque sabem que Tem um valor sentimental muito forte, velho Igual Você canta Pra sua mãe Na música, tá ligado? Que tipo Porra, mano Pode ir pra, mano Eu quero muito, cara Que a gente esteja junto em breve Aí na nossa live Da aldeia, tá ligado? E porra, mano Porra, papo reto, mano Eu imagino Você cantando essa música Com a sua mãe junto, tá ligado? Você abraçando ela E cantando pro Brasil, tá ligado? Isso que eu tô vendo Pra essa live nossa Que a gente quer fazer, tá ligado? Caralho, viado Eu imagino você trazer sua mãe Por exemplo Pra São Paulo, velho Aqui E cantar pra ela, tá ligado? Pro Brasil, velho Tipo, é o que eu desejo Você contando Essa história de vida Aqui pra mim, mano Eu já imaginei isso Tá ligado, brother? Eu já imaginei isso Cabe pra caralho, mano De verdade, mano Na moral, foda Essa ideia foi foda E tipo assim, Bob Tá ligado? Eu tenho uma visão também, mano Do bairro Porque tipo assim Meu bairro, mano É um bairro, mano Que tipo assim, mano Quando eu desço pra jogar Uma bola aqui na quadra, mano Você tem que ver O que esses moleques Fazem em quadra, mano Tá ligado? Até mesmo na capoeira aqui, mano Eu chego no areal Pra dar um salto Vejo moleque fazendo bagulho Que eu vejo na internet Que muita gente não faz, mano Tá ligado? Então eu acho que meu bairro, mano Precisa de uma atenção maior, tá ligado? Pra tipo Dar uma atenção Pra esses moleques, tá ligado, mano Pra esses talentos Sei lá, mano Um novo Neymar Um novo atleta foda, tá ligado, mano Até na música também Sei lá Descobrir um novo talento De musicalidade Então eu penso em Fazer uma parada foda aqui, mano Tipo assim Reunir alguns Alguns amigos Que eu já fiz na vida aí, tá ligado? Que são envolvidos com Com basquete Com futebol, tá ligado? Vários técnicos que eu conheço Pelo tempo que eu jogava futebol Tá ligado? Fazer umas paradas de Sei lá, mano Natação Uns bagulho assim Botar uma ONG Um bagulho louco Aqui no meu bairro, mano Reunir esses moleques E fazer acontecer, mano Projeto de vida, hein, mano Isso daí salva, cara Isso daí salva De uma forma gigantesca Que massa, hein, mano Que massa mesmo, velho E cara Isso é louco, mano Bagulho aqui, velho Tá Tá forte E cara Vamos fazer o top 5, cara Do Jailuk, velho Top 5 do Jailuk, mano Fala aí comigo Que o povo quer saber Que a gente já vai postar No Twitter, mano Quem são os MCs Que o Jailuk considera, mano Os melhores De todos os tempos Aí no freestyle, tá ligado? Mano Pode falar de todos Que você conheceu até hoje, tá ligado? Pode ser até alguém Que você saiba Que não é reconhecido Mas que deveria ser Pode ser, mano Qualquer um, mano As pessoas Têm que saber Tipo assim É Top 5, velho Do freestyle brasileiro O bagulho é louco, velho Tá ligado? Mas aí Eu acho que Meu top 5, mano Eu começaria Pelo MC Tá ligado? Eu começaria Pelo MC Depois, mano Logo ali Depois do MC Eu acho que Eu colocaria O Jim, mano O Jim, tá ligado? Douglas Jim Yes Depois do Jim, mano Eu colocaria O Coel, mano Brabo pra caralho Tá porra Depois do Coel, mano Eu colocaria o Oroche Depois do Coel Eu colocaria o Oroche Em quinto, mano Pra fechar daquele jeito Eu fecharia com o Cezinha, mano Menino César Tá maluco Nossa, mano Você fez realmente Uma linha do tempo, né, cara? Dos melhores De todos os tempos, né? Eu acho que ficaria assim, mano Ficaria nessa pegada Caraca Não Massa Gostei, gostei E se fosse ter um sexto lugar ali Quem que seria agora? Vamos lá Já que é Da atualidade, assim Quem que é o MC que você acha que merece? Da atualidade É, da atualidade mesmo, tá ligado? O MC que tipo Você sabe que vai fazer história, tá ligado? Que daqui a um tempo Ele pode ser um Cezar Pode ser um Oroche Pode ser um Jim Mano Pelo que já fez, tá ligado? E por batalhas Até batalhas comigo E batalhas que eu vejo ele fazendo Com a rapaziada Pelo estilo de rima dele Diferente, tá ligado? Eu acredito que Esse bagulho Mas já de um MC conhecido, né? Eu colocaria o M. Charles, mano Tá ligado? O M. Charles, mano Agora tipo De um MC desconhecido, mano Que eu sei que tem potencial E que vai fazer muito barulho aí na cena, mano Eu falo o nome de Yoga, mano Isso aí sem êxito Yoga, olha só, velho Essa foi boa, hein, mano Esse menor vai dar problema, mano Vai ver Caraca, mano O moleque é brabo Ele foi comparado ao Dudu, mano Tipo assim, cara Pra uma pessoa ser comparada ao Dudu, tá ligado? Tipo assim Fala aí Velho, tem que ser tipo um semideus, né, mano? O moleque é muito brabo Ele veio pra aldeia, cara Ele fez barulho Quebrou tudo, mano Quebrou tudo Yoga, mano Galera, vocês que conhecem a BDA Às vezes você fica uma semana sem assistir Você não deve ter visto a batalha desse moleque Mas o Yoga colou na aldeia, mano Ele bateu de frente com todos Aquela batalha dele com o Kant Foi louca, mano Tá maluco? Eu tava na live assistindo Falando Vai, Yoga Mete a put-line Vem a daquela agora, cara Eu tava torcendo pra cara desse moleque Que é o menor bom, mano Menor bom, mano Caraca, família É isso, mano É isso Tá vendo, família? Agora eu vou pedir pras pessoas sempre falar Alguma pessoa desconhecida Que lá eu acho que tem que ter espaço nas batalhas Obrigado, velho Por ter falado É, chave Obrigado por ter falado aí Essa aí foi uma boa, mano Pode crer, mano Tamo junto Mas é isso, menino Jaya Porra, velho O papo foi super da hora, mano Descontraído pra caralho, mano Tipo Mano, mano É Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma parada pra falar aqui É na verdade uma história, mano Diga, meu amigo Diga Eu acho que vai ficar aqui Vai ser engraçado pra galera que tá assistindo aí Uma história engraçada, mano Que aconteceu comigo em relações a fãs Tá ligado, mano Mano, que parada Eu esqueci de perguntar isso, cara Como que é os fãs Ai, conta aí pra nós Conta aí pra nós Mano Mano Olha essa história, mano Eu fiz um dia anterior, tá ligado Um dia anterior Em um sábado, tá ligado Eu fiz uma postagem da minha rua, mano Como era a minha rua, tá ligado E aí tinha os moleques jogando bola Falei ali, ó Os moleques ficam jogando bola ali, mano E ali, ó Aquele cachorro ali Você passa correndo ali Aquele cachorro O cachorro parece o demônio Daí, da aldeia, tá ligado Vai atrás dos outros Eu filmando, caralho Aquele cachorro ali, pá Isso e aquilo, mano Eu filmei minha rua, tá ligado Então, em geral Que me acompanha no Instagram, mano Sabe que eu moro próximo Do parque de Pituaçu, tá ligado E tipo, é próximo mesmo, mano Quando eu filmo minha rua Chega, dá pra ver o alombrado do parque Tá ligado Então, o que aconteceu, mano O que acontece No outro dia, tá eu dormindo, mano Tá minha avó me acordando Júnior, tem duas meninas aí Dizendo que é sua fã E tá querendo tirar foto com você Fazer vídeo com você Na hora, eu nem assimilei direito, mano Falei, ah, o que minha avó? Voltei a dormir, bom E aí, mano Isso era de manhã, tá ligado Tipo, umas 10 horas da manhã Eu acordei umas 2 horas da tarde Que eu tinha dormido tardão, mano Jogando, tá ligado Quando eu acordei, mano As meninas estavam realmente assim No sofá Quando me viu A outra começou a chorar E a outra tremendo E me abraçava Fazia a vida Eu tirava foto A sua avó colocou as meninas Pra dentro de casa Mano, minha avó Deu almoço pras meninas Porque as meninas chegam lá de manhã Quando foi meio dia Minha avó falou Tá com fome não, minha filha Deu almoço, mano Pras meninas, tá ligado E tipo, as meninas aqui Realmente me esperando, mano E quando terminou Eu tirei foto Pras meninas chorando Pra gente fazer vídeo Eu falei, não, velho Mas vem cá, mano Como que vocês acharam minha casa? Aí elas falaram Mano, sabe aquela história Que você fez filmando a sua rua? A gente tirou print Da parte que chega No alombrado do parque Pegamos qualquer ônibus Que a gente sabia Que ia dar no parque do Pituaçu E começamos a procurar as ruas Quando a gente achou sua rua Pelo incrível que pareça Sua mãe tava na porta E minha mãe Quem é meu fã mesmo Que acompanha Sabe que minha mãe Fala com um fã Em WhatsApp, Instagram Minha mãe conversa Com todo mundo, tá ligado, mano Então na hora que elas viram Minha mãe na porta de casa Já caiu a ficha Que era minha mãe E já descobriram Que era ali que eu morava Tá ligado E aí, mano Essas meninas acharam Minha casa sim, mano E aí nós tiramos foto Aqui pra isso e aquilo E assim umas Eu acho que foi Quatro horas da tarde E elas foram em casa, mano Foi uma resenha esse dia Olha só, gente Que brisa, mano Que brisa forte, cara Mas, pô, velho Muito da hora Saber disso, né, mano Muito da hora, velho Que reconhecimento, mano Chorando, velho Nossa, mano Você é louco, bro Foi louco, mano Foi louco Pode crer E você, Jaya? Tá namorando? Como que tá o coração Do menino Jaya agora Nesse momento? Travou, mano Travou, travou Como que tá o coração Do menino Jaya? Tá solteiro? Tá como? Porra, mano Eu costumo dizer que Eu deixo a vida me levar Tá ligado, mano Tô aí, mano Tem uma mina Tá ligado, mano Que eu gosto dela pra caralho E a gente tá vendo O que é que dá aí, né, mano Veja o que Deus quiser Tá ligado Ai, moleque Que isso Soldado abatido Caralho Isso aí foi ideia do Mike, né, velho Foi ideia do Mike, velho Como que foi essa ideia do Mike? Mano Na real, tipo O Mike sempre me via conversando com ela, mano Tá ligado? E aí ele falava Mano Acho que agora essa mina Tá conversando com essa mina toda hora Mas fala logo pra essa mina Pra isso e aquilo Aí eu falei, é, mano Acho que eu vou seguir essa intuição do Mike aí Aí falei um bagulho pra ela Que isso? Falei um bagulho pra ela E fé em Deus que Tamo por aí, mano Olha só E o Mikezinho também tá apaixonado Que eu tô sabendo É Eu tô também Eu tô ligado nele, velho Dali é o menor romântico É, meus amigos Então já temos aí mais uma novidade, cara Valeu mesmo, hein, menino Jair É nóis, mano Deus abençoe aí, brother Vamos pra cima Não vamos desanimar, cara Tipo, o ano Tá fudido aí, velho Tá parado tudo Mas a gente não vai ficar parado A gente vai fazer a parada acontecer De um jeito ou de outro Pode crer, mano Lançar a música Ir pra cima E, cara, quando tudo se passar, velho Você vai ver o que tem guardado pra gente aí, mano Você vai ver que Deus tem tudo preparado aí, mano É isso, mano Vamos pra cima Vamos fazer acontecer, tá ligado? Então, mano, deixa um recadinho aí Pros seus fãs que estão aí na live, mano Que a gente vai finalizar agora a sua entrevista E vamos pro sorteio da BDA Digital, mano Deixa um recadinho da hora pros seus fãs aí Que a galera, velho Tá pirando aqui, velho Tchau Família, eu vou deixar um aviso, tá ligado? E um recado O aviso é o quê? Que esse mês, tá ligado? Vão ter dois lançamentos lá no meu canal Que vai ser a música Só Fácil e É É, tá ligado? Que tem o feat do Zenk, tá ligado? E uma solo que se chama 1, 2, 3, tá ligado? Todas as duas com videoclip Que eu tô gravando aqui no meu bairro mesmo, tá ligado? E a mensagem que eu tenho pra falar, mano É tipo assim Independente do momento que a gente tá vivendo, mano Tá ligado? É tipo assim Mano, não perde o foco, tá ligado? Da parada que você quer, mano Tá ligado? Tipo Família Pode parecer que não vai dar certo, tá ligado? Pode parecer que não vai acontecer, mano Mas se você trabalha, mano Deus ajuda Quem trabalha, Deus ajuda No tempo de correr Então vai pra cima, tá ligado? Acredita em você, mano Não importa o que digam, tá ligado? Eu sei que às vezes a parada Vem até da própria família E é aí que a gente sente mais, tá ligado? Quando o bagulho vem da família Mas tipo Mano, fala Foda-se E acredita em você E vai pra cima É isso Fá em Deus e nas crianças, tá ligado? Take the little vision Certo? Pega a visãozinha Do menino Jailton Ah, moleque E esse é o Loirinho Smith, cara O cara, velho Ó ele aí Ó lá, ó Ó o Loirinho Smith É o ele aí Satisfação, bravo Deus abençoe, velho Obrigadão por tudo, mano Tamo junto Boa pra nós Valeu, galera Galera